Música Eu senti o vento arrastar o dedo de longe de mim Eu senti o vento se abriu só por dar a pele E eu vi que eu confia mais do que eu sabia Eu vi que a vida se abriu pra mim Quando eu disse sim Eu disse sim, eu disse sim Eu disse sim, os sonhos que tá tudo aqui Eu não sabia se tu me fez vida Eu disse sim, eu disse sim Eu disse sim, os sonhos que eu tinha Eu não tinha mais do que eu sabia Eu disse sim, eu disse sim Eu me perdi Eu me perdi E eu vivia um dia, mas o que eu sabia Ele, a vida se abri pra mim Quando eu disse sim Eu disse sim Eu disse sim Eu sou E pra tudo Eu não queria Se tudo me despedirá Eu disse sim Eu faz Eu disse sim Pra tudo Porque um dia E um dia mais Porque eu sabia Eu disse sim Eu disse sim Tchau, tchau. Tchau. Tchau.